Eu sei que vou te amar Oi pessoal, eu sou a Mônica Domingues Estou aqui hoje em nome do Grupo Mulheres em Acordes Pra convidar vocês pro nosso show 10 anos de canções, café e companhia Que vai rolar no dia 11 de maio, às 20h, no CIA A gente espera vocês em Dava TV